Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu retribuo os cumprimentos e faço um cumprimento particular ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, depois deste período de paragem da Assembleia. Muito já foi perguntado e muitas dúvidas já esclareceu. Eu continuo aqui com algumas questões em relação a alguns, três assuntos em particular e depois um quarto é novo. Em primeiro lugar, em relação aos resultados, foi aqui confrontado pelo PSD com o facto de não estar a cumprir com aquilo a que, digamos assim, com o que eram os objetivos. Gerou-se aqui uma troca de opiniões sobre o cumprimento ou não dos objetivos. Eu só gostava de entender uma coisa. Olhando para o relatório, que é de 2019 naturalmente, mas nem poderia ser de 2020, porque ainda estamos em setembro, verifica-se que das 95 medidas que o Governo se propôs executar, 49 medidas não foram executadas. Isto quer dizer que o Governo reconhece que aproximadamente apenas uma porcentagem de 48% das medidas foi executada. O que eu pergunto é se o Sr. Secretário de Estado acha que isto é um bom resultado ou acha que isto é um resultado que fica aquém das expectativas, em primeiro lugar, porque eu percebo que não se poderia esperar agora uma execução de 100%, mas superior a 50%, com toda a franqueza. Acho que podia e devia. E em segundo lugar, quando é que nós nos poderemos aproximar desta execução de 100%? Quando é que as restantes medidas vão ser executadas? Era isto que eu queria perceber. Em segundo lugar, convinha fazer aqui um balanço sobre a relação entre a administração tributária e o contribuinte. E há alguns dados aqui que são preocupantes, porque cria-se a sensação de que, sobretudo numa primeira análise, para a administração tributária o contribuinte nunca tem razão. E é sempre alvo de desconfiança, o que me parece que é o contrário do que deveria ser. Deste relatório percebe-se que mais de 50% das reclamações graciosas foram favoráveis ao contribuinte, ao passo que apenas 15% foi desfavorável ao contribuinte. Ou seja, quando o contribuinte reclamou, em mais de metade dos casos, foi a própria até a administração tributária a reconhecer-lhe de forma graciosa, sem recurso aos tribunais, que ele tinha razão. Mas se ele não tivesse reclamado, tinha ficado com a decisão errada. Portanto, em primeira instância, sendo que é preciso nós percebermos que os contribuintes que estão em situação mais frágeis são precisamente aqueles que estão menos informados e que menos capacidade têm de fazer estas reclamações, ou de as fazerem, sem recorrerem, pelo menos, a um advogado, o que leva o seu tempo e dinheiro, para já não dizer. Em segundo lugar, verifica-se também que 42% dos recursos hierárquicos pendentes dizem respeito ao ano de 2019. Com efeito, dos 58% dos recursos hierárquicos pendentes, 21% eram referentes a 2018 e 37% referentes a anos anteriores. Isto quer dizer que, em muitos casos, é um problema sério de tempo. A administração demora muito tempo a responder ao contribuinte. E, também no contencioso judicial, nós verificamos que há uma porcentagem elevada a cerca de 40% de decisões que vêm dar razão ao contribuinte. E, portanto, o que eu pergunto é se não lhe parece que, da mesma forma que nós fazemos a análise da eficácia do combate à fraude e invasão fiscal, também não vale a pena fazer uma análise sobre o tratamento que é dado ao contribuinte em primeiro contacto com a administração tributária. Porque eu acho que há aqui, e já ouvi, aliás, o Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais reconhecê-lo, mas é importante que o faça, até para dar um sinal à administração tributária, reconhecer isso mesmo. A cultura da administração tributária não é de auxílio e de serviço ao contribuinte. É desconfiança face ao contribuinte. E eu acho que é importante mudar isso, e cabe ao poder político mudar isso. Pois pode ser feito com regras, mas pode também ser feito com sinais políticos. Depois, por último, em relação à questão da pandemia, o Sr. Deputado Miguel Matos, se eu bem percebi, disse aqui, a administração tributária vai combater a pandemia, dando a mão ao contribuinte que cumpre, e tendo um punho pesado, esmagando-se, ponho eu o mosquito desses incumpridores dos contribuintes. Bom, eu acho que isto não é bem assim que se supõe que este relatório deva analisar as questões relacionadas com a pandemia. E eu sou a favor do combate à fraude e invasão fiscais, porque eu acho que se quem foge pagar, e se abre caminho para todos, e todos que cumprem pagarem menos impostos. E é essa a luz que vejo as coisas. Agora, diz aqui uma coisa neste relatório, página 209, em relação à área aduaneira, que é, por outro lado, as crises são sempre propícias à criação de oportunidades a quem tem a intenção de defraudar. Eu gostava de saber se me pode dar exemplos concretos disto, porque eu tenho, com franqueza, tenho algumas divergências em relação a esta filosofia, de que as crises são bastante propícias a criarem oportunidades para se fugir aos impostos. Acho que é uma visão também, ela, de uma certa desconfiança, e que é da administração tributária, mas que eu até suponho que o Sr. Secretário de Estado não partilhará. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Meirelles, a palavra ao Sr. Secretário de Estado, adjunto dos assuntos fiscais, Sr. António Mendes. Faço a Sra. Secretário de Estado. Obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Cecília Meirelles também cumprimenta a Sra. Deputada e agradeço as questões muito precisas que coloca. Vou procurar, então, responder às três questões que coloca. Em primeiro lugar, sobre os resultados. Sra. Deputada, eu procurei, em resposta ao Sr. Deputado Jorge Oliveira, procurar e transmitir, deve ser falha de comunicação minha, que o relatório tem uma fotografia a 31 de dezembro de 2019 e que, de lá para cá, várias coisas acontecem. E também procurei transmitir uma segunda dimensão, que é o facto de haver muitas ações que, pela sua natureza, estão sempre em curso e que não podemos nunca dar como implementadas. Por isso, Sra. Deputada, achar que o grau de cumprimento destas medidas é de 100% não é só irreal relativamente a este relatório, é irreal relativamente a qualquer instrumento de planeamento. Os instrumentos de planeamento devem ser dinâmicos. Eu, aliás, acho, Sra. Deputada, se me permite aqui uma nota mais ideológica, nem acho que o seu partido tenha a ideologia do planeamento centralizado e imutável relativamente ao planeamento. Portanto, esses instrumentos de planeamento devem ser vistos dessa forma. Os instrumentos de planeamento são dinâmicos. E há muitas ações que a Sra. Deputada pode consultar nessa mesma página que referiu, que já estão implementadas. Não apenas aquelas que, do ponto de vista legislativo, tive a ocasião de transmitir à Sra. Deputada, como vou também dar-lhe três exemplos, que é a medida 38, rever e aperfeiçoar o sistema de suporte ao tratamento de informação cadastral. É algo que está em curso, aliás, é público. Nós estamos, neste momento, a fazer a informação cadastral relativamente aos prédios rústicos, nomeadamente em articulação com o levantamento cadastral no quadro do BUPI, assim como estamos a desenvolver um projeto de informação patrimonial online que está a ser desenvolvido. A medida 41, relativamente à otimização dos procedimentos relativamente à tramitação processual dos tempos médios de dependência da cobrança coerciva, também será uma ação que nunca estará totalmente implementada, estará sempre em curso. Mas, por exemplo, a ação relativa à implementação da declaração mensal de imposto de selo e o respectivo sistema de liquidação já está implementado. Assim como o rever e melhorar a qualidade da informação constante das informações dos contribuintes é um trabalho que está em curso. Isto para dizer, Sra. Deputada, que nós estamos a procurar cumprir os objetivos a que todos, não é só o Governo, a que todos nos comprometemos. Estas medidas estão em curso, muitas delas totalmente implementadas, outras, outras, pela sua natureza, aparecerão sempre como não implementadas, mas têm trabalho e estão sempre em curso. Em segundo lugar, nós temos que evoluir muito nesta cultura de administração fiscal. Tem que ser uma administração fiscal transparente, tem que ser uma administração fiscal transparente na forma como presta a informação, na forma como simplifica o acesso dos cidadãos e também os contribuintes devem ter essa obrigação, não apenas de fazer o cumprimento das suas obrigações, como também de colaboração com essa mesma administração fiscal, como aliás consta da nossa legislação. Sim, eu acho que nós estamos a fazer um caminho, que é um caminho importante de aproximação da autoridade tributária em relação aos contribuintes. Eu recordo que ainda agora foi lançado um novo canal de comunicação com os contribuintes que a autoridade tributária passou a estar também presente no Facebook para também dessa forma poder prestar esclarecimentos e informação, assim como a medida e o sinal político que demos, como a senhora deputada dizia, de criar o serviço de apoio e defesa do contribuinte para apoiar os contribuintes e defendê-los quando outros meios legais não o possam ajudar. Portanto, nós estamos de acordo relativamente a isso. Eu, relativamente à parte final da intervenção da senhora deputada, eu penso que o que está neste relatório é algo feito antes da pandemia e a oportunidade relativamente a esta crise não era relativamente seguramente à crise pandémica que está aqui referido. E queria também apenas precisar que está incluído naquilo que é a parte aduaneira, portanto, não estamos a falar do pagamento de impostos, estamos a falar da segurança da fronteira externa. E, senhora deputada, eu quero-lhe relembrar o seguinte, que é, nós durante a pandemia houve uma altura em que não havia máscaras de proteção individual à venda com a abundância que há hoje. E a senhora deputada deve imaginar a pressão enorme que existiu para que máscaras que não tinham a certificação, que é a certificação que consta das regras para poderem entrar, que havia para se poder disponibilizar. E, naturalmente, que nós temos que ser sempre responsáveis na forma como fiscalizamos e asseguramos as nossas fronteiras externas também nessa dimensão da proteção de saúde pública. E, portanto, há sempre aqueles, em qualquer circunstância, mesmo as mais difíceis, que procuram contornar aquilo que são as regras, mas nós temos que ter sempre a responsabilidade de assegurar que o controle da segurança externa, designadamente, da fronteira externa, é feita designadamente para efeitos sanitários. Muito obrigado.